Já pensou você ter aquela visão térmica do predador nos filmes clássicos? Ou então conseguir identificar pessoas pelo rosto e já ter dados sobre elas sobrepostos ali na sua cara, igual o Exterminador do Futuro? Bom, a gente ainda não tá exatamente nesse nível, mas hoje eu tô aqui pra mostrar pra você um óculos que entrega esse tipo de função de um jeito bem legal. O nome dele é o Dino Glass e ele é fabricado pela Dino Security, uma empresa binacional que atua na China e aqui no Brasil. E antes que alguém fale algo que esse vídeo aqui não foi patrocinado, tá? A gente resolveu mostrar aqui porque é uma tecnologia diferente que dá um pouco daquele gostinho de que a gente já tá vivendo no futuro. O Dino Glass é feito basicamente de plástico, com espumas nas laterais pra melhorar o conforto de uso. Ele tem uma lente externa escurecida que é magnética e dá pra você tirar e colocar bem fácil. Mas a parte legal são os componentes eletrônicos e as funções que eles oferecem. Começando pela tela transparente com resolução HD, que fica aqui por trás da lente externa, no lado direito do óculos. Ela exibe imagens no menu e as funções dos óculos sem impedir que você enxergue o que tá na sua frente. Do lado de fora, na haste direita, fica aqui uma barra sensível ao toque, que você pode usar pra navegar nos menus e acessar as opções deslizando o dedo ou dando os toques. Na parte de cima dessa mesma haste ficam dois botões, sendo o da frente pra você voltar nos menus anteriores ao apertar ou acessar um menu rápido de configurações ao segurar, e o de trás, que serve pra você desligar e religar a tela. Na parte de dentro, do lado esquerdo, tem também um alto-falantezinho. Além disso tudo, tem ainda um sistema de câmeras e de sensores na parte da frente e que é importante pra várias funções do óculos. Além dos óculos propriamente ditos, pra usar o Dyno Glass você precisa desse computadorzinho portátil aqui, que vem com ele e que você liga por um cabo USB-C na parte de trás da haste dos óculos. Só com isso já dá pra usar a maioria dos recursos dele, que eu já vou explicar, mas pra ter as funcionalidades térmicas mesmo, você precisa também ligar o computadorzinho a essa câmera térmica aqui, que também vem junto. Tudo isso vem organizado num case próprio e tem até esses clipezinhos aqui pra você prender na roupa e organizar os cabos que vão ficar presos no óculos enquanto estiver usando. Beleza, mas o que dá pra fazer com tudo isso aqui? Essa é a parte legal. Com a câmera térmica ligada, você consegue abrir essa visão termal, que é como aquilo que eu falei que o predador faz nos filmes. Só que aqui ele consegue medir a temperatura das pessoas que você tá vendo e mostrar em um instante na na tela, acima da cabeça da pessoa. Você consegue usar no modo individual, que fica ali sempre te falando a temperatura da coisa que estiver exatamente no meio da tela, ou então você pode ativar o modo Multi, que mede em tempo real as temperaturas de até 10 pessoas que estejam a 2 metros de distância de você. Ou seja, coloca um desse aqui no rosto de um funcionário do supermercado ou de shopping e pronto, acabou aquela história de filas pra você medir a temperatura de um por um que for entrar. Mas tem outras funções maneiras aqui e pra usar elas você nem precisa dessa câmera e do cabo extra ligados, né? Uma que poderia ser útil pra qualquer pessoa é a função Remote Expert, que transmite as imagens da câmera da frente dos óculos direto pra um computador e aí a pessoa que tiver com você nessa videochamada consegue ir falando e te dando instruções pra você poder resolver problemas, ou então ouvir sua apresentação, participar de visitas remotas e muitas outras coisas. Pra isso, você precisa conectar os óculos a uma rede Wi-Fi usando um aplicativo de celular, e a pessoa que for participar da chamada precisa usar um software específico da empresa em um PC conectado. Com essa câmera também dá pra usar um sistema que a Dino Security chama de Shellnum, que permite que você cadastre fotos de pessoas em um banco de dados e use a câmera pra fazer reconhecimento facial instantâneo. Caso a pessoa cadastrada seja identificada, os óculos alertam o usuário na hora e se você cadastrar fotos de pessoas com máscaras, ele consegue até identificar a pessoa mesmo que ela estiver usando uma. Isso seria muito útil, por exemplo, pra policiais que estejam procurando criminosos conhecidos, ou então seguranças que precisam impedir pessoas indesejadas de entrar em algum lugar específico. Essa função também pode ser usada com o cadastro de placas de carro pra identificar veículos, mas a Dino Security ainda está trabalhando pra incluir as placas no padrão brasileiro. A promessa é que essa identificação funcione a distância e em menos de uma fração de segundo para identificar os veículos. Segundo a empresa, a bateria dos óculos com o computadorzinho dura cerca de 8 horas, o que seria o suficiente para aguentar um turno inteiro de trabalho. Eu particularmente achei o aparelho bem confortável quando estava sem a câmera térmica, mas com ela ele fica um pouco pesado e pendendo pra um lado, o que acaba incomodando, né? E dependendo da função, ele também esquenta um pouco, o que pode causar bastante incomodo. Fora isso, eu senti falta de uma função que ajustasse o foco dos menus. Pra mim, que tenho uma miopia leve, eles ficaram desfocadinhos. Já pra nossa estagiária, que tem um grau bem maior, o menu era quase invisível mesmo. Tá, mas e quanto custa e como faz se você quiser um? Bom, aí é que tá o X da questão, né? Como vocês devem ter percebido aí pelos meus exemplos de uso, o Dino Glass é um aparelho voltado pro uso corporativo, por empresas e instituições. Por isso, como ele não é vendido para os usuários finais, eles não divulgam os valores do produto abertamente. As companhias que ficarem interessadas precisam mandar mensagem ou ligar pro e-mail e telefone disponíveis na seção contato do site da Dino Security, que tá aparecendo na tela aí em algum lugar. Diz aí, o que você achou do Dino Glass e de tecnologias do tipo? Que funções você gostaria de ver em óculos inteligentes no futuro? Manda suas ideias aí nos comentários. Deixa aquele joinha no vídeo se você tá curioso sobre o futuro e se inscreve no canal e ativa todas as notificações no sininho pra não perder as novidades como essa e muito mais. Eu sou o Leonardo Rocha e você me encontra no Twitter e no Instagram pelo arroba leobrjo. Eu vou ficando por aqui, um abraço pra vocês e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho